E nós estamos aqui na Ótica Ponto de Luz para mostrar muito produto bonito para vocês. A Bruna está um pouquinho de gripe, mas mesmo assim ela vai falar. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, Tiago. Tudo bom e você? Joia. Bruna, olha só. Não é só você que está com gripe, tá? Tem mais gente pela cidade. Bruna, olha só. Muitos lançamentos legais aqui na Ótica. Principalmente Evol, que chegou assim muitos modelos, né? Chegaram assim maravilhosos. Um mais colorido que o outro. É verdade. Um mais lindo que o outro. Está um sucesso total. Nem preciso falar que está um sucesso, né Tiago? Isso é verdade. Porque assim, é uma forte tendência, eu acho que nacional, né? Porque o Evol que assim estourou realmente. E é um modelo mais bonito que o outro, né? É um mais lindo que o outro. Hoje a gente vai mostrar a maioria é o modelo Amplifier, né? Porque as cores realmente estão fantásticas. Fantásticas. E olha só. Quero começar a mostrar para vocês, olha só gente, esse preto e branco. Eu acho que a maioria dos Evol que são meio que unisex, né Bruna? Amplifier é unisex. É unisex mesmo, né? E olha só gente, que perfeito que é esse óculos, né? Tanto para a menina quanto para o menino. Olha só, lindo esse preto e branco. Fantástico. Quem gosta de cores, né? Olha só. Coisa mais linda, sou suspeita para falar. Sim, olha só que bacana. Diferente. Olha esse rosa. Ele é um rosa puxando para o salmão, né? Olha só que cor bonita. É linda essa cor. Diferente. É difícil de encontrar, viu Tiago? É verdade, né? As meninas procuram realmente. Esse daqui também, fantástico. Com esse detalhe. Que tem outras cores desse modelo, né? Tem outras cores. Tem o branco, né? E tem também o modelo Amplibox, que é listradinho do lado também no branco. O Amplibox, ele é um pouquinho mais fininho aqui, né? Menor, isso. Parecido. Parecido, mas um pouco mais fininho. E esse outro modelo, olha que lindo. Eu gosto desse jogo de cores, né? Olha só que bonito. Também gosto. Por dentro ele é nesse tom aqui mais nude, né? Exatamente. E por fora esse roxo aqui. Esse vinho, né? É. O lilás, o uva. Aí quem gosta assim de algo menos extravagante, digamos assim. Olha só com uma alaste aqui um pouquinho mais fina. Mais fininha, é. Olha só que bonito. Depende do rosto também, né, Tiago? É. Isso é verdade. E claro, agora vocês também tem um lançamento aqui, que é o Evoke Fittipaldi, é isso? Isso, aham. É, não é uma parceria, né? É, mas que leva a assinatura dele, né? Isso, leva a assinatura do Amerson Fittipaldi, né? Vem até todo personalizado com a caixinha, com o chaveirinho do Amerson Fittipaldi. Olha só. Quem gosta dessa área de esporte aí, da corrida, é legal. Bem interessante. Muito bacana, gente. Olha só, tem muitos modelos, já já você vai conferir o editorial que a gente fez aqui na loja. Hoje com um modelo masculino, né, Bruna? Isso, aham. Olha, só pra mim, sempre mostrava aqui. Pra diferenciar um pouquinho, né? É verdade. Muitos evokes também, tem também o óculos da Speedo, que eu achei bem bacana. E a ótica continua na promoção, né? Continua na promoção dos 30% no mês do seu aniversário. Então, tá bem legal essa promoção. Bastante gente tá procurando, né? É verdade. Tá vendo no mês do seu aniversário se presentear ou presentear alguém que tá aqui. Alguém, né? Isso, aham. Porque assim, você vem aqui na ótica, o mês do seu aniversário, 30% em qualquer produto. Em qualquer peça. Exatamente. Olha só que legal. E claro, além dos óculos de sol que a gente mostra pra vocês, óculos de sol não, óculos escuros, né? Isso. Porque a pessoa usa onde ela quiser. Isso. Vocês também tem toda a linha de grau, né? De grau, toda a linha de grau, toda a linha de lentes, né? Aham. Então é sempre bom tá falando isso. Não é só só. Às vezes a gente não mostra grau, né, Tiago? Mostra um pouco menos. Mas no próximo programa a gente vai mostrar. Vamos. Vamos conversar com a gente aí sobre tudo isso. Mas é isso, toda a... Aham, as lentes multifocais, bifocais, né? As especiais, né? Isso, Barilux, aham, todas. Muito bem. Então, gente, olha só. Se você não conhece a ótica ponto de luz ainda, então dê um pulinho aqui na ótica. Tem muita coisa bonita. Como vocês viram, isso tudo acabou de chegar, né, Bruna? Isso, aham. Quentinhas. Quentinhas. E toda semana chega coisa nova. Vamos lembrar o endereço de telefone? Então, estamos na rua Rio Grande do Sul, 1014. Certo. E telefone 3035-3388. Muito fácil, não deixe para depois e passe aqui na ótica ponto de luz, você também. E agora, editorial aqui na loja. Obrigado, Bruna. Obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna.